Aqui, nossa, musaca precisa de berinjela. Eu já deixei aqui cortadinho, ó. Qual mais fininha, melhor, mais gostoso fica. E as batatas? As batatas eu já deixei aqui cozidas, tá? E aqui já é a berinjela na segunda etapa. Eu peguei pedacinho por pedacinho e grelhei a berinjela. Vamos lá. Vou começar a preparar o molho da musaca aqui. Eu já vou aqui com a cebola. Eu vou aproveitar, enquanto eu começo a preparação aqui pra gente fazer o molho, eu já vou fazer também o molho bechamel, porque na musaca vai o molho bechamel. Isso aqui é hortelã seco. Vou bastante, porque fica uma delícia. Aqui tem um pauzinho de canela e umas folhinhas de louro. Aqui tem dois dentes de alho, que eu vou dar uma amassadinha aqui no meu super pilão. Por que que eu já tô colocando agora o louro, a canela, a hortelã? Porque o calor disso tudo aqui já vai liberar todo o aroma, já vai fazer a mistura desses ingredientes que são o tempero ficar mais potente, digamos assim. Agora eu vou jogar aqui a carne. Eu vou cuidar do nosso molho bechamel aqui. Vocês não se esqueçam, todas essas receitas, elas estão lá no nosso site, nos mínimos detalhes, gnt.com.br, barra, receitas da Carolina, tá bom? Tem que mexer bastante pra não ficar nem um pedacinho de farinha aqui. É um olho no peixe e outro no gato, né? Hum, isso aqui tá um perfume... Um pouquinho de sal. Bem pouquinho. Agora eu vou colocar o ovo aqui. Tem esse detalhe, viu, gente? Molho bechamel não pode ferver. Por isso que você tem que ficar o tempo todo mexendo, mexendo. Eu já desliguei, ele já tá pronto. Agora a nossa carne moída já tá bem refogadinha. Eu vou colocar aqui dentro os outros ingredientes do molho. Extrato de tomate. Isso aqui é vinho tinto. Agora eu vou colocar um pouco de água. A medida é uma xícara de água, tá, gente? Ó, pra finalizar aqui o nosso molho da moussaka, eu vou dissolver essa farinha de trigo aqui na água. Tem gente que coloca a farinha de trigo em outra etapa da preparação. Logo quando começa a refogar a carne, já coloca aqui a farinha de trigo. Aliás, essa eu acho até que é a maneira correta. Mas eu sou muito atrapalhada. Vocês viram pra fazer o molho que eu fico louca? Eu acho que tudo comigo vai empelotar. Então eu faço assim pra me garantir, tá? Mas o jeito certo mesmo é o outro. Dissolver aqui. O truque é você dissolver a farinha na água em temperatura ambiente. Se tiver quente, já vai empelotar. Colocar aqui agora. Esse é o molho da moussaka. Agora a gente vai esperar até ele ficar bem encorpado. Com um pouquinho de molho bechamel aqui no fundo. Aí a gente começa a montagem, tá? É berinjela. Batata. Hum, dá um cheirinho isso. Saca pronta. Agora a gente vai gratinar isso no forno. Isso fica uma delícia. Um pouquinho de pimenta. A gente vai ter que esperar. Reloginho. Daqui a pouco eu volto com ela prontinha. Tá aqui. Tá pronta a nossa moussaka? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti